Orlando, filho do ator e do ladrador Orlando Drummond, que morreu ele já aos 101 anos, afirmou que o pai estava muito fraco nos últimos dias e não reconhecia mais os familiares. Segundo ele, o eterno seu parou da escolinha do professor Raimundo Pirone nos últimos dias e parou de comer. Orlando ainda contou que a família está reunida para o momento de luto. A gente estava preferindo que isso ocorresse porque meu pai estava sofrendo muito, estava piorando e respondendo cada vez menos. Do último sábado para cá, ele já não se alimentava, nem respondia mais a ninguém. Quando ele teve a alta do Hospital Quintador em junho, ele veio para casa reconhecendo todo mundo, interagindo, falando, comendo, contou ao filho, em entrevista a quem. Mas sábado a isso começou a mudar e ele começou a apagar. Não reconhecia mais ninguém. Não interagia para o de comer. Estava só no soro. Estamos aqui ao redor da minha mãe, minha irmã, meu cunhado e eu. O meu filho e o meu sobrinho estão vejando e tentando antecipar o voo para o Rio. A família está toda reunida, acrescentou Orlando. O ator e do goleiro morreu hoje na casa dele. No Rio, aos 101 anos em decorrência de falência múltipla dos órgãos, informou a Rede Globo. Tremont ficou internado de abril a junho deste ano no Hospital Quintador, na zona norte do Rio de Janeiro, para tratar um quadro grave de infecção linária. Uma das vozes mais icônicas do entretenimento brasileiro, Orlando Tremont marcou várias gerações ao dar vida para personagens da comédia, como o seu peru, da escolinha do professor Raimundo. Ao emprestar sua voz para dublagens da alféton e amoso, Gargamel, se convidou, ponte e vingadores.